Vamos ver aqui, vamos falar aqui sobre outra coisa, tá? Falando sobre coisas legais, né? A gente tem aqui uma notícia que a queda de 28,2% de investimento direto no Brasil marca a quinta maior redução na histórica no início de 2023. Histórica é desde que eles começaram a medir, tá? Isso pode ser que eles começaram a medir, eu não peguei a data certa ali, mas eles podem ter começado a medir em 1990 ou 2005, não sei. Mas desde que eles começaram a medir, essa é a pior queda histórica. E eu fico aqui com a pulga atrás da orelha, eu creio que vai ter a quarta maior queda histórica no próximo, a vez que eles forem medir, tá? E aí a gente tem essa outra notícia aqui que bate muito bem com essa anterior, que é o quê? A Bia Kicis comentou aqui no... acho que é no Twitter, né? Não é Twitter, André, é Twitter. Twitter, tá? Achamos que o Brasil será um país que vai empobrecer ao longo do tempo, diz CEO, é assim que escreve CEO, é diferente, né? Mas esse aqui é outro CEO, da 3R Investments, né? O tipo da... e tá escrito aqui, né? O tipo da política econômica que eles vão fazer é para um Brasil que vai empobrecer ao longo do tempo, devagar. Acho que eles não vão ter nenhuma pirotecnia, pelo menos a priori. Então, o que a gente gosta, mediante essa expectativa, empresas, setores que capturem esse pessoal descendo na pirâmide de renda. Ou seja, empresas que vendem para essa base que vai ficar pior, como, por exemplo, produtos... Desce mais aqui ou não? Não, não, não. Como, por exemplo, produtos, né? Então, tipo assim, as empresas de investimento estão vendo que o Brasil vai empobrecer com o passar do tempo, né? Isso é muito simples, né? Mais de 50% de todos os impostos que são pagos dentro do Brasil são pagos por quem ganha até dois salários mínimos e meio, tá? Antes era dois salários mínimos, agora é dois salários mínimos e meio porque o pobre tá no imposto de renda, né? O Lula falou que ia botar o Probe, o Probre que gosta de abroba, ia botar o rico no imposto de renda, mas ele fez o contrário, né? Ele botou mais pobres no imposto de renda. Mas a questão é que, se não me engano, eu peguei hoje os dados que 53% de todos os impostos pagos no Brasil são pagos por quem ganha até dois salários mínimos e meio. Isso é o quê? É o pobre sendo estuprado cada vez mais com mais impostos dentro do Brasil. Já expliquei isso várias e várias vezes Por que o Estado faz isso? O Estado faz isso única e exclusivamente para manter as pessoas dentro de um curral eleitoral e dentro de um curral intelectual. Esse é o pior de todos. Eu quero ver se na live de amanhã eu leio um pedaço do capítulo do livro 1984 que eu não tinha lido, mas eu estou na metade dele agora e eles falam exatamente isso dentro do livro 1984 que você precisa manter a população com o mínimo do mínimo do mínimo porque a população que trabalha somente para viver ou só está ali somente para viver essas pessoas não têm tempo de lutar contra o Estado essas pessoas não têm tempo de pensar aí isso comenta ali eu quero ver se eu acho o meu livro está acho que aqui embaixo dentro da caixinha eu vou ver se eu consigo pegar a parte do livro para a gente ler na live amanhã uma página, uma página e meia e que explica bem isso e quando eu vi isso na semana passada eu falei caraca irmão isso é exatamente isso que a gente já prega aqui nas nossas lives e que a gente sabe que o Estado já faz isso mas ver isso impresso num livro que já está aí há 70 anos no mercado a gente fica até um pouco assustado a gente fica até um pouco assustado com a quantidade de verdades que tem ali e eu, graças ao meu trabalho e graças à grande quantidade de rolas que eu tive que chupar nesses últimos 13 anos hoje eu tenho vários contatos com várias pessoas que têm diversas empresas de diversos tamanhos diferentes desde pessoas que têm 2 a 3 funcionários até pessoas que têm 200 a 300 funcionários e eu estava falando sempre estou falando sobre negócios sempre estou falando sobre como está a economia para essas empresas e cara, quem não está demitindo está pensando em fechar simples assim simples assim todas as empresas em todos os segmentos que não estão demitindo pelo menos dos meus conhecidos dos meus amigos estão pensando em fechar estão reduzindo estão demitindo pessoas estão reduzindo porque eles sabem que vai vir uma grande pica gigantesca e a recessão vale lembrar que a recessão não tem nada assim tem a ajuda do ex-condenado do ex-presidiário de nove dedos mas era inevitável que ia com certeza chegar uma recessão muito grande em 2023 isso ano passado já começou uma recessão e já estamos numa recessão muito grande nos Estados Unidos já está acontecendo isso mas eles estão escondendo os números antes precisava dar dois semestres de queda no PIB para ser uma recessão agora o Biden mudou a regra para ser três provavelmente quando fechar o próximo semestre ele fala não tem que ser quatro e assim por diante para não falar que estão em recessão não Estados Unidos não pode entrar em recessão então a questão é que tudo que eu estou vendo cara infelizmente eu não quero que vocês fiquem eu não quero que vocês que a negatividade dessas notícias afete vocês muito mas o que eu quero dizer é o seguinte galera tu tem um dinheirinho sobrando guarda irmão guarda não compra besteira agora dá uma seguradinha entendeu dá uma segurada não troca de carro agora segura espera entendeu porque a princípio teremos aí uma grande recessão e obviamente quem vai sofrer mais nessa grande recessão o contrário do que a Miriam Leitão falou para vocês a grande recessão vai trazer obviamente muito mais os pobres vão sofrer muito mais do que as pessoas de classe média né mas é aquela parada inflação afeta mais os ricos ai 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 como eu queria ter feito uma economia como eu queria ter feito uma faculdade de alguma economia keynesiana que fala que imprimir dinheiro resolve todos os nossos problemas não é mesmo o pobre não come emprego é exatamente o pobre não come emprego o pobre não tem que não tem